Ja, Ha! Você é sua, aqui ó! Você não me mostrou como dá-me de subunha aqui, ouja! Você é a roupa! Prrrr, pa-pa-pa! Tap, tap, tap! Uá! Saliendo da Ravana junto o beijão pac-pap Polizta para nós, riba velde coi-clap Telefona balde tap 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 Cabo tour seis, lag de Kla-Kla-Kla E encorra a riba, roba, pero roba a riba cash Agenda fulhinha, nossa bolha first class A Leruba vai bonheiros, nossa drum e lanta Style fugitivo, nossa move barba Contraplaca, riba cama, cumi belli Edicumi, que chingami, riba brandi Camio e wega, bai caleta, riba feli Polícia anda me traça, aí wegi, tom e jerry Dembapia mento, me durem, mano e pa E gai, ni que tirame, pa um cocozanka plat Minda batinamez, minda bebê batu plat Minda huma, costeque, minda huma, afga Conversaciona da de cifra, barta punter quem pakele Gai, ni nota bem de droga, pero nan que subidrele Alang que saco nanta conyo, hai a bala, birra soft Matindi comi number, dan becai dilante cops Amindani waritok, mi saco nanta yankee Delinco coinbase, machete aminta pin Hende com visong, soma incademic ring Allos off, nitsa, se riba tapapin Salendo tarambana, conto beijam bagpap Polícia para nos, riba meldi, coi clap Telefon tamaldi tap, 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 tap Tabaturo seis, lagi clac, clac, clac Yen corda riba roba, pero roba riba cash Agenda fulhinha, nossa bolha first class Ale aruba vai bonheiros, nossa drum e lanta Style fugitivo, nosso move é barba Ata nante feste gano, bianyami, riba fly Roba lo, den gai cura, sobe solto birra fire Bate um coco tizu, hamba birra, cambia wagi Minta come fácil, bom povenenami Mi braço aqui com glow, maneta den caserna Aminta bianversa in club, seno striccia pierna Mirananta simmanacho, nostra patifuga Bora nancolini, chamo riba barco e fruta Salendo tarambana, conto beijam bagpap Polícia para nos, riba meldi, coi clap Telefon tamaldi tap, 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 tap Tabaturo seis, lagi clac, clac, clac Língo da riba roba, pero roba riba cash Agenda full in, nosso pull no first class Ale aruba vai bonheiros, nosso drum e lanta Style fugitivo, nosso move é barba Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.